Boas meus amigos, sejam bem-vindos ao canal para mais um vídeo de aquisição, mais uma compra que eu fiz na Magic Buttons de jogos bem antigos, eu não lembrava que eu tinha comprado isso aqui, sinceramente, fiz umas compras diferentes de discos e outras coisas por aí, e quando eu recebi isso aqui eu realmente não lembrava mais do que eu tinha comprado e abri, eu peguei aqui, passei a gilete, abri, vi o que era, falei, bom, vamos pôr no vídeo aqui, então a parte de cortar eu já tirei aqui ó, isso aqui, peguei, passei a lâmina, mas vamos começar a tirar toda a compra aqui e mostrar para vocês o que eu comprei lá da Holanda dessa vez, aqui como sempre o papelzinho, a cola que eles mandam com os valores, o que vai facilitar bastante a minha vida aqui, muito desrespeito a dizer aqui no vídeo os valores do que foi comprado, e eu começo aqui com este que era um que estava faltando para a minha coleção de vídeo pack, o número 28, o Volley, tem vários tipos aqui de jogos dentro né, como sempre, vamos abrir ele aqui, aqui, aqui está ele, aqui tem a capinha para colocar aqui dentro que estava fora, deixa eu já colocar inclusive, pronto, tá aqui vídeo pack, número 28, o Volley, tá aqui o número, mais um aqui para encaixar na minha coleção de vídeo pack, vamos deixar ele aqui, vamos ver o preço dele aqui, aqui, este me custou 8,50, 8,50, 8,5, tá aqui, agora vamos para alguns jogos de Atari, começando aqui com o Canguru, um jogo de Atari, está aqui em cima meio arrebentadinha, mas beleza né, jogo de Atari com caixinha lá na época, está aqui o jogo de Atari, está aqui o jogo Canguru, dentro aqui nós temos cartucho, é cara, cartucho de Atari, meus amigos, Canguru, e dentro aqui também temos o manual dele, esse aqui está completão, olha como era o manual do Atari, agora que eu comecei a empolgar com o Atari de novo, manual todo colorido, legal, aqui dos anos 80, mostrando as coisas dos jogos, itens e tudo mais, está aqui, Canguru, esse se eu não me engano foi 14 euros ou coisa do gênero, deixa eu guardar ele de novo aqui na caixinha, eu já falo para vocês, o valor dele, não, esse foi barato, foi 8,50 também, mesmo preço desse aqui, 8,50 completinho na caixa, e mais um aqui na caixa, Wizard of War, outro jogo aqui de Atari, está na caixinha aqui também, mostro aqui para vocês como é que é a caixinha, a contra capa aqui, a parte de trás da caixinha, que tem aqui a imagem do jogo e várias informações, claro que as caixinhas são um pouco detonadas por causa da época, mas vamos lá, está aqui, Wizard of War, jogo bacana para Atari 2600, que também acompanha o seu respectivo manual, no caso dois manuais, que devem ser de idiomas diferentes, inclusive o inglês está aqui, e está aí esse que é o Wizard of War, completinho também, vamos ver aqui o valor pago, esse foi o mais caro, foi 18 euros, 18 euros num jogo desse, na caixinha, do jeito que está, é mais caro, mas tudo bem, olha o Smurf, esse eu joguei muito quando era criança, jogo do Smurf, muito legal, jogo de Atari também, aqui atrás vem mostrando as fases do jogo, né, muito legal, também está completinho, aqui com o manual, já lembra tipo o papel, daquele papel jornal, né, preto e branco, um pouquinho mais, um pouquinho mais surrado, vamos dizer assim, abre assim, olha aqui, o manual do Smurf, e o jogo, aqui, Smurf, mais um jogo, para a coleção com caixinha e manual, e o Smurf, estava entre os mais baratos que eu comprei também, não estava muito caro, foi aqui, 17, na verdade está no preço mais alto, sim, esse foi um dos mais caros também, o Dark Chambers, esse é um jogão, né, para Atari, tem a versão 7800 também, mas essa 2600 já é um belo jogo, está aqui na caixa, o Dark Chambers, eu estou até vendo aqui já, esse foi o mesmo preço do Smurf, 17 euros, também tem aqui o seu cartucho, está aqui, o Dark Chambers, e também o seu respectivo manual, todos que eu comprei, estavam completos, aqui, o Darkness is upon you, Dark Chambers, está aqui, tudo certo, já falei o valor dele, para aqui do lado, o que mais que veio? Cookie Monster Munch, também um joguinho bem famoso da época, divertido de jogar, com gráfico muito bom para a época do Atari 2600, não? e a caixa em cima está um pouco destruída também, o jogo, a label está um pouquinho danificado aqui também, mas beleza, jogo de Atari, né, e aqui está o manual dele, que na verdade é um, sei que era o manual, mas não é, é uma brincadeira que vem junto aqui, talvez algo para pôr em cima de algum joystick, ver se foram 12,70, os valores que eu estou falando aqui já estão com os ports, dessa vez eles fizeram a distribuição dos valores todos com os ports, tem jogo aqui ainda de Playstation 2, de Playstation 1, mas eu vou terminar com os do Atari primeiro, aqui ó, Mission 3000, outro jogo bacana, nesse caso aqui é a melhor embalagem de todas que eu vi até agora, está em realmente muito bom estado, vou trazer aqui perto para vocês verem, Mission 3000, e dois que eu vi até agora, é o que o melhor estado está, gostei muito daquilo que eu vi até agora, está aqui, o jogo, uma label impecável, está ótimo, novo, aqui o manual, Mission 3000, é um manual de dois lados aqui, só folha única, mas ok, realmente, em uma caixinha boa, está tudo certo aqui, esse de todos que eu comprei, e olha que esse aqui foi um dos que eu fiquei em dúvida se eu ia comprar ou não, ele estava um pouquinho mais caro, ainda bem que eu peguei ele, que está em excelente estado, valor, esse foi 11 euros, 11 euros, bem mais em conta, e o último de Atari, mas tem mais jogos aqui, aqui está, que é o Pong, na verdade, está aqui o Game Program, esse aqui é Olympics, eles chamam, Video Olympics, está aqui, mas na verdade, são todos os tipos possíveis, de Pong, tem uns 50 tipos de Pong, aqui dentro, é legal para jogar com aquelas raquetes, estou pensando em comprar, a caixinha está em bom estado, aqui está o jogo, mostrando todas as possibilidades de jogo, que tem no Video Olympics, aqui eu não sei se vai ter alguma imagem mostrando ele, mas vai falando aqui do jogo, de como fazer para jogar, mas é um tipo de Pong, bem elaborado, com todas as possíveis variações dele, e este Video Olympics, custou quanto? Uma caixinha aqui, está bem ótimo estado, os dois melhores são esses dois aqui, em questão de, em qual o melhor estado que estão, Video Olympics, foi 17 euros, e agora estamos chegando na fase final, vamos primeiro aqui, com um jogo de Playstation 1, olha só aqui, Wrestling Simpsons, um jogo de luta bastante divertido, claro, sendo dos Simpsons, não podia ser diferente, e eu vi lá, e resolvi comprar, gosto dos jogos dos Simpsons, está completo, em um preço acessível, está aqui o disco, olhando o disco aqui atrás, está muito bom, bem legal, olha que massa, muito bacana, este foi quanto? Simpsons, 17 euros, vou colocar a caixa mais para cá, para poder começar a colocar os jogos aqui, faltam só mais dois, um de Playstation 2, e outro de Playstation 3, Playstation 2, Orphan, que também fazia algum tempo, já que eu estava, atrás dele, não com muita ênfase, mas eu tive, tive ele uma vez, não funcionou direito no Playstation, que eu tinha, devolvi, aí eu fiquei com essa, de vou comprar mais cedo ou mais tarde, apareceu aqui para mim, está aqui, Sion of Sorcery, abrindo aqui, ele está completo, tem o manual dele aqui, vou folheá-lo para vocês, só um pouco, para não perder muito tempo no vídeo, mas olha, todo colorido, com imagens do jogo, um belo manual, e o disco por sua vez, está em bom estado, e aqui está, a mídia do jogo, esse aqui é o Orphan, Sion of Sorcery, muito legal, não? Bacana, agora vamos para o último jogo, e acabou a caixinha, esse de Playstation 3, o Valkyria Chronicles, com certeza, com certeza você já conhece esse jogo, é um jogo que fez bastante sucesso, tem uma história bastante interessante, de Playstation 3, e está aqui, várias vezes também já estive para comprá-lo, e nunca comprei, e desta vez aproveitei, que estava num preço bom, e acabei pegando o Valkyria Chronicles, também está completo, tem uma arte de fundo aqui, olha que legal, vamos tirar aqui o disco, mostrar a arte aqui para vocês, olha que bacana, além da arte de fundo, tem aqui o disco, o jogo da Sega, e aqui está o manual dele, bem grosso, bastante informações, inclusive falando do Sonic Unleashed, aqui no final, tem uma pinha aqui no final, isso é legal, mostrando as regiões, bacana, está aí Valkyria Chronicles, fechando aqui, esta compra, que, foi baseada praticamente, em jogos de Atari, sendo diferente aqui, um de Play 1, um de Play 2, e um de Play 3, agora aqui, o Valkyria Chronicles, além deste do videopack, agora sim, tudo aqui na tela, esta foi a aquisição, que eu fiz lá na Holanda, desta vez, na Magic Buttons, eu só não falei os últimos dois preços, né, Orphan, Scion of Sorcery, esse foi 8,50 euros, foi um dos mais baratos, e o Valkyria, foi 12,70, tudo isso já incluindo os freques, é só fazer as contas aí, hoje o euro está na faixa de 5,50, 5,60, dá para ter uma ideia, quanto que está em reais, você gosta de jogos de Atari, gosta de jogos de video pack, Play 1, Play 2, Play 3, ou qualquer outro tipo de videogame, não esquece, deixa aquele like, e eu vou concluindo o vídeo por aqui, meu forte abraço, e até a próxima!